Pode ser que não seja eu, que seja você, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Quando a luz se apagar, baby cê vai tentar encontrar, alguém pra te dar atenção como eu te dei E olha, eu tentei, mas parece que pra você, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém Parabéns meu bem, cê alcançou o que cê queria, já tá tudo bem pra tu seguir a tua vida Acende uma fogueira e queima logo os meus presentes, aprende que a tua falta queima mais do que um incêndio Parabéns Yang, se afastou quem você gosta, todos na tua volta, mas será que ela volta? O povo não dá bola se você tá sozinho, porque quem dava foi embora junto com teu sorriso A festa acabou, a música parou Eu não consigo mais ouvir aquele nosso som A luz apagou, o sol não esvaziou Eu não consigo mais sentir o que era tão bom Então me diz amor Onde foi a nossa sintonia? A de humor da estação Entendi a vibração da sinfonia Me explica o que a gente tá fazendo Perdendo o tempo que podia Tá passando junto Passando muito tempo e esquecendo um do outro Juntando muito pouco do que restou lá no fundo Resgatando com sufoco Cada lágrima perdida, cada dia louco Nunca sara essa ferida Eu sei que ferro fere muito mais do que devia Mas ainda fere menos do que o que me disse aquele dia Se esse é o fim do show, então parabéns Vou ficar batendo palma até fechar a cortina Mas espero que se lembre muito bem De quem sempre teve na primeira fila Apaga a luz então, vai embora Vai em frente e me exclui da sua história Eu prometi correr atrás pelas memórias Mas você não me esperou pra eu ter essa glória